Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Carretéis e Rigate e no vídeo de hoje a gente vai responder a dúvida da Ana Cláudia ela nos perguntou qual é a potência da motobomba necessária para tocar dois eco e rigate a gente vai aproveitar e já responder em relação a qual é a potência para tocar mais Carretéis funcionando juntos confere aí Música Bom pessoal, antes de responder a dúvida da Ana eu gostaria de pedir para você se você está gostando do assunto desse vídeo para dar um like aqui embaixo que para a gente é muito importante saber a sua opinião e respondendo em relação a dúvida da Ana qual é a potência necessária ela nos pergunta também qual o tamanho do tubo necessário para tocar dois Carretéis eco e rigate e ela menciona que no caso dela ela tem energia monofásica então Ana, para tocar um eco e rigate então um equipamento só funcionando junto seria 12,5 CV e se fosse elétrico então tanto monofásico quanto trifásico seria 12,5 CV e a diesel precisaria de 22 CV por que essa diferença? porque o motor a diesel precisa ser mais forte porque o rendimento dele é menor do que com o motor elétrico como o acoplamento é polia e correia se tem uma certa perda de rendimento então a potência do motor a diesel tem que ser um pouco maior já para tocar dois eco e rigates que é a sua dúvida e é o seu caso você vai precisar de uma bomba de 30 CV se for elétrica tanto se for monofásica ou trifásica ou 45 CV se for a diesel essa bomba muita gente tem dúvida ah eu tenho uma bomba para tocar dois equipamentos mas se eu quiser eu posso tocar um só? sim, você pode tocar só um equipamento não precisa usar os dois sempre juntos você consegue regular isso no registro da bomba e no controle de pressão que você pode fazer no próprio equipamento então sim é possível mesmo que você tenha uma bomba para dois Carretéis ou uma bomba de vazão maior você consegue ocupar ela para tocar um Carretel só a única questão que eu chamo a sua atenção Ana em relação a essa questão do monofásico é se a sua rede vai suportar uma potência como essa geralmente uma rede monofásica ela não suporta uma potência de por exemplo 30 CV então sempre o ideal é conversar com a companhia de energia porque muitas vezes vai ser necessário você fazer essa troca de mono para trifásico no seu caso e o tamanho de tubo seria de 100 milímetros no caso de 4 polegadas esse seria o tamanho recomendado para trabalhar com dois eco e rigates aproveitando eu já posso comentar em relação a potência para um ou mais Carretéis o irrigate um equipamento 50 a 120 ele vai precisar de 10 CV elétrico tanto face monofásico ou trifásico e 16,5 CV a diesel já se você trabalhar com dois irrigates você vai passar a precisar de 20 CV elétrico ou 41,5 CV a diesel como eu comentei a potência do a diesel tem que ser maior pela questão do rendimento já no caso do irrigatinho a potência necessária para um equipamento é 7,5 CV elétrico 16,5 CV a diesel já para dois irrigatinhos claro que essa potência vai aumentar ela vai ser de 15 CV elétrico tanto face monofásico ou trifásico e de 22 CV a diesel então essas são as potências aí variando na quantidade de equipamentos e mesmo que você tenha uma bomba para tocar dois equipamentos você pode trabalhar com um sozinho sem estar usando o outro sem problema nenhum tem como fazer essa regulagem eu vou deixar um vídeo aqui no final que vai falar sobre bomba de irrigação e como você pode fazer para escolher a melhor para o seu sistema e vou deixar também na descrição aqui do vídeo um conteúdo que é um ebook que vai falar se você consegue tocar o carretel com a própria gravidade então sem o uso de motobomba e quando você consegue fazer esse uso eu espero ter respondido a sua dúvida Ana fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem vocês deixem aqui embaixo que a gente fica muito feliz em responder e também se inscrevam no nosso canal que a gente coloca conteúdo novo toda semana especialmente para vocês muito obrigado um forte abraço agora responda o nosso quiz e concorra ao nosso chapéu exclusivo irrigate verdadeiro ou falso para tocar dois eco irrigate você vai precisar de uma bomba de 30 CV se for elétrica, monofásica ou trifásica quiz irrigate deixe nos comentários a resposta certa no final do mês todos os que acertarem estarão participando de um sorteio boa sorte se você gostou curta este vídeo assim postamos mais conteúdos como este até a próxima a próxima e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma